Ai, ai, tomara que isso dê certo Ai, meu Deus, ai, meu Deus Deixa eu quebrar essas coisas Ai, aquele policial tá espalhando cartazes meu por toda parte Ai, que chatice É, eu tenho que fingir naturalidade Bom, isso vai dar certo, com certeza Tá, eu roubei o uniforme daquela garota E agora eu posso entrar no banco como se eu fosse uma das funcionárias de lá Quer dizer, ela vai ser contratada agora, né? Então, se eles nunca viram ela, vai ser perfeito, perfeito E hoje não vai ter quase ninguém no banco Porque tá todo mundo aproveitando Feriado, eles liberaram muita gente, então Ai, vai ser bem fácil de enganar quem estiver lá Melhor eu entrar, eu já tirei bastante cartazes Não é possível que ele vai perceber tão rápido Tá E... Prepara, Mika, você tem que atuar Olá, bom dia Como é que se faz isso mesmo? Ah, lembrei, lembrei Você precisa colocar, né? Oi, bom dia Bom dia, bom dia Eu sou a funcionária que veio pra começar o trabalho hoje Ah, sim A Jéssica, né? Isso Esse é o meu nome, óbvio Ah, beleza, Jéssica Olha, é... Você é seu primeiro emprego de um banco, né? Pelo que eu vi aqui Aham, sim, sim É, sim Bom, eu não sei muito bem como vai funcionar as coisas Porque eu sou meio que estagiário novo também, sabe? Eu sou também que cumprindo um pouco... É, cumprindo a hora do outro estagiário Mas olha só, é o seguinte Ah, entendi Ah, você vai... Eita, eu esqueci o cartão Peraí, só um minuto Deixa eu pegar aqui Peraí o cartão Beleza Bom, você vai meio que chegar aqui E logo, logo vai chegar outra pessoa pra te ajudar, entendeu? Ah, beleza Vai ter uma pessoa pra me explicar Ele vai explicar Ele vai explicar tudo certinho E é isso Deixa eu dar uma olhadinha aqui Como que abre essa porta mesmo? Ah, lembrei É assim Ah, eu preciso de um cartão também, né? Pra poder acessar Ah, é verdade A gente vai pegar um extra Calma aí É, dá pra perceber que você é novo Aham Deixa eu pegar um cartão aqui Toma, pega aqui Ah, obrigada Muito obrigada De nada, olha só Se eu não me engano Ele vai chegar às duas, tá? Ah, que legal A minha sala fica... Ah, essa aqui, né? Isso Essa é a sua sala Olha Tome cuidado com os cofres, tá bom? Tá, claro Eu vou tomar o maior cuidado Aham E você pode ficar operando qualquer desses computadores Ok, ok Ai, que bom que ninguém chegou ainda, né? Lembrando Não esquece de fazer download dos dados E depois upar na planilha, tá? Beleza Só pra eu saber Só tem você aqui agora, né? Ah, sim O pessoal tá meio que de sérias Podemos dizer assim Ok E poucos funcionários Legal Interessante Não, tudo bem Obrigada, obrigada Vou esperar O chefe já já tá chegando Toma cuidado, viu? Ah, beleza Relaxa Ah, só um minuto A senhora do computador é BC23, tá? Tá bom Agora O meu plano Deixa eu pegar minha bolsa aqui Espera Que bom que eu trouxe essa mochila Que é como o plano Oh, coisa linda Tá Consegui pegar todos os itens que eu preciso E agora Vai ser Muito Fácil Ah, eu sei que tem câmeras Mas é só eu agir rápido E Vai ter o pé Vai ser bem fácil Ai, tomara que dê certo, né? Eu vou entrar aqui Ah, não vai dar tempo De eu tentar pegar a senha De cada um desses cofres Então eu vou levar todos eles E depois eu descubro a senha Vai ser bem fácil Eu tenho um code breaker lá em casa Então Ai, vai ser muito rápido Mas sai, esse cara Tá me atrapalhando Deixa eu pegar mais esse cofre aqui Também Eu não preciso de tantos Muita gente que trabalha nesse banco É bem rica Então eles devem guardar umas joias E coisas preciosas aqui dentro Vai ser bem legal Eu acho que eu vou Ah Você tá pegando todos os cofres Ah Ah Calma Deixa eu Ai Não acredito nisso Pronto Não, não Tá Mão de pro alto Vamos, vamos Vamos pro alto Desliga esse alarme Não Desliga O alarme Não, não faz isso Eu sabia que você era estranha Eu nem perguntei seu nome Nem peguei sua identidade Nem nada do tipo É novato Pois é Acontece Aham Ai Tá bom, tá bom Agora não faz nada Paradinho, quietinho Viu Você não me viu Você não sabe de nada Tô quieto, tô quieto Por favor, não atira Não faz isso Quando será que isso foi O que eu vou Agora Eu vou embora E você fica Você ativou outro alarme Parada agora Vai pra onde Ah, então achamos você Até que enfim Desliga isso Uma semana Baixa a mão Desliga esse alarme Tá bom, eu vou desligar Eu nem sei por onde Desliga isso daqui Mas você tá aí Onde ligar O problema Quebrou o alarme Ai meu Deus Eu odeio os estagiários Entramos você Depois de uma semana De roubar um milhão de banco Olha Eu Vocês pegaram Será que eu coloquei certo? Será que tá funcionando de novo? Deixa eu testar Não clica Não clica isso Tá bom, tá bom Relaxa, relaxa Relaxa Tô calma, tô calma Você não testar o alarme Não vai ter descontado meu salário Eu tenho que testar o alarme O cartão do cofre Devolve tudo Toma Ai, vamos logo Delegacia, delegacia rápida Um, dois, um, dois Você quer alterar a senha dos computadores Ai, tá bom Pode entender Juninho, será 34 Já tô entrando, hein Já vou entrar, né Juninho, será 34 Juninho Será 34 Juninho Eu tenho que fazer sozinho Esse lugar aqui Juninho Nem tá dando Primeiramente Antes de você entrar Não precisa fazer uma revista Vê se não tem nada guardado Eu escondi alguma coisa aí Mas eu já te dei tudo Eu dei os cofres Deixa eu dar uma olhada Não tem nada aqui Não tem nada aqui A arma Ainda bem Me dá isso aqui Não, não Tá, deixa eu dar uma olhada É aqui Não, não Ah, celular É aqui Explica, da onde sai uma coisa aqui, meu filho Eu não sei Eu tenho uma escada Acontece Da onde sai uma coisa aqui Eu não sei Explica Eu tenho uma bolsa mágica Tá, tá Cada um Tô doido pra tudo Vem cá Vem cá Não Não Isso aqui é a coisa mais valiosa Não Celular Não Cai Obrigado, celular, celular, celular Prontinho Cursinho Cursinho Ah, obrigado Não tem mais nada Tá bom, né Aqui Aqui Vamos na última revistada Tá, depois dá pra sua cela Aham Ei, olha Tô te chamando É o Juninho 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 Ai, ai O que que foi O que que eu tava fazendo mesmo Você tinha terminado a revista Você ia me colocar na cela agora Ah, tá, tá, tá O Juninho É verdade, verdade Pronto, pode entrar Pode entrar Isso, obrigada Muito obrigada De nada É mentira Me algemou Me algemou aqui também Ah, é verdade Esqueci de verdade Vem cá É que o Juninho tá aqui hoje Ele faz isso aí Pera aqui Vem cá Muito obrigada Ai Soco Tá bom Agora que esse policial Boboca Saiu Eu posso começar a fazer meu plano Deixa eu ver A sala é pro outro lado Esqueci É pra cá Certo Tudo bem Tudo bem Relaxa Quando ele sair Eu começo É só escavar aqui E ir em direção Lá pra fora Mas é bem fácil Ai, ai Se ele não fosse tão Bobou Essa cidade seria mais segura Mas Fazer o que, né Bobó Tá bom Deixa eu quebrar Pronto Já saí Tchau, tchau Beijinhos Polícia Polícia Pega o Polícia Opa, um campezinho Estagiário Tá livre de novo Eu tô livre Nada disso Você nunca vai me pegar de novo Vai, volta aqui Não vai me pegar Meu Deus Minhas fotos estão em todo lugar Esse cara é obcecado por mim, né Ai, policial chato Eu vou Pintar Por isso Ah, eu acho que Eu tenho que morrer Acho não A foto tá aberta Ai, que pena Faça tudo Vamos, vamos, vamos Agora Cinha do cofre Vamos, vamos Abre o cofre Agora, moço Ai, meu Deus Vai, abre logo Abaixa a mão Abre esse cofre Vamos, agora Não adianta Colocar a senha de alarme Eu vou saber Eu tô com um code break aqui Vai, vai, vai Tá, cai fora então Cai fora Sai, sai Ah, boa, boa Fica quietinho, hein Você fica quietinho Eu tô de olho Eu tô de olho Tá bom Tá, tá, tá Tô de olho Eu sabia, eu sabia Eu tinha me escrito o nome dele Lá no banco Eu sabia que ele ia ser bem rico Ai, ai Tá, tudo bem Ah, sim Tô exercitando Eu vou pegar todo esse ouro Vai ser tudo, meu E aí Cansado, né Cansado Cansado Aham Tô bem Tá Eu vou pegar mais ouro Ai, as prateleiras tem um monte de barra de ouro E tem diamante Ai, eu vou ficar rica Eu nunca mais vou precisar roubar na vida Tá se aquecendo, hein Ah, errei o seu irmão Ah, errei o seu irmão Tá bom É um desse roba logo Tem alguma coisinha errada, viu Pra não ficar com dano Ei, 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 ei O que ele tá fazendo? Viu a garota aqui? Que roubou no meu banco Meu Deus Deixa eu pegar o risco Daqui a pintura Vai, 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 vai Vai, vai, vai Pica, pica, pica Pronto, piquei Tá mais que suficiente O que ele tá fazendo? Eu vi tudo Não vi nada Eu vi tudo E o que? Você ligou pra polícia, não foi? Olha Essa música aqui eu aprendi a dançar com a minha avó É uma carinha Para 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 aí Mas Que que Calma aí Por que tá apontando pra mim? É pra ela, meu filho Tá na frente Você tá preso Eu vou encontrar você de novo Para, Jé Dessa vez você não vai escavar Tá bom, tá bom Eu me rendo Exatamente Eu vou estar pra onde você voltou Pra onde você saiu Prisão Sai daqui, velha Caduco Tô prendendo a ela É um senhor de idade Fica paradinha Fica paradinha Não, calma, calma Calma, olha Deixa eu fazer meu último pedido Meu último pedido Isso, minhas últimas palavras Olha Fica aí, moço Olha, minhas últimas palavras Minhas últimas palavras são Tá, mas velha Vai ser preso rapidinho Não precisa se preocupar não Não precisa se preocupar não Não precisa se preocupar Gente Alguém pode me dizer Onde é que fica A praça de alimentação Eu acho que Por acaso você Viu essa moça? Nunca vi na minha vida Bonita ela Inclusive Ai meu Deus do céu Você é um cabeça de vento Não é possível Ô velho Por acaso você vê essa moça Ela é muito perigosa Não, nunca vi Eu tô perdida na verdade Ela só trocou a roupa Não, não Eu entrei aqui Você tá meio cego Então É que essa casa é tão grande Que eu entrei achando que era o shopping Me confundi É, desculpa aí Foi mal É, parece gigante Só toma cuidado O shopping outdoor Dá cinco dessa casa Só toma cuidado Pra você não ficar entrando na casa Os outros Não, relaxa É porque eu realmente Cheguei no shopping Sou nova na cidade Sabe Eu entendo Eu entendo Eu entendo Mas dá licença Que eu preciso procurar Pico fechado Velhote Tá tudo bem Pra onde é que eu vou Parece que ela pode dizer Só se ela afogou Eu tô perdido É, né Onde será que ela tá Boa tarde, garota O shopping é Indo pra ré Ir no reto Vindo na esquerda Policial Alex Você, né Onde é o meu nome? Eu tenho um fã Adeus, otário E esse é mais Muito fácil mesmo Enganar ele É muito fácil E eu vou pegar meu balu De volta depois E você vai ver só Volta aqui Ai, socorro Ai, eu vou despistar ele Rapidinho Corre, corre, corre E... Pra cá Assim, moça Passou uma garotinha aqui Rapidinho Que só você viu Essa moça aqui Nunca vi Nunca vi Cuidado aí, moça Que ela é muito perigosa, tá? Não Eu sei, já vi o cartaz Ela é em todo lugar Ela é um disfarce Totalmente diferente Com os nomes totalmente estreia Júlia, Ana, Jennifer Entre outros assim, sabe? Então toma cuidado aí, tá? Que ela também é perigosa Beleza, beleza Tá bom Deixa pra lá Ai, ai Mais fácil do que roubar doce De criança É, muito fácil É, muito fácil do que roubar doce